Bom, meninas, vamos dar um pouquinho de ideia, de assunto, aliás. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, que é coordenada pela Polícia Federal, deflagrou hoje de manhã a Operação Caixa Forte. O repórter Marcelo Silveira tem outras informações. Vamos acompanhar. Boa tarde, Sena. Boa tarde para todos que nos acompanham. Olha, a gente permanece aqui na Polícia Federal, em Belo Horizonte, acompanhando os desdobramentos dessa Operação Caixa Forte, uma operação que continua aquela da semana passada, realizada na terça-feira, onde 28 pessoas foram presas, 20 delas somente em Curitiba. Mas agora, essa operação já está sendo desdobrada para quatro estados, além de Minas Gerais, também São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul. Ao todo, 18 cidades têm alvos dessa operação, que é feita em conjunto, não só com a Polícia Federal, mas também Polícia Rodoviária, as Polícias Civis dos Estados e também aqui em Minas Gerais, com o auxílio da Secretaria de Segurança Pública. O que a Polícia Federal descobriu é que um grupo ligado a uma facção criminosa era responsável pela venda de drogas em todo o país. Esse tráfico de drogas era contabilizado também por este grupo, que pegava o dinheiro proveniente dessas vendas e colocava, depositava em contas menores. Cerca de 45 contas já foram detectadas pela polícia, foram bloqueadas, e as pessoas ligadas a essas contas estão sendo investigadas. Essas pessoas não têm, a princípio, uma ligação direta com a facção criminosa, mas investiga-se alguma relação com essas pessoas, porque depois o dinheiro era sacado dessas contas, depois que esse dinheiro era todo regularizado, lavado, como a gente diz, esse dinheiro era sacado dessas contas ou transferido para outras contas. A investigação que começou em novembro do ano passado está até agora computando que esse grupo teria movimentado cerca de 7 milhões de reais. Na parte da manhã, 34 pessoas foram presas e as prisões podem continuar ocorrendo ao longo do dia. Eu volto com você, Sena. Ok, Marcelo, muito obrigado pelas suas informações. Bom, é um trabalho árduo e duro dos investigadores da Força-Tarefa, mas a gente não pode desconsiderar que é uma boa novidade, que tem um esforço muito grande para quebrar a cadeia econômica, o braço financeiro dessas organizações criminosas. O que acontecia num passado recente? Prendia o traficante, prendia alguém da célula, falava, ah, o número 2 de tal facção foi preso. Aí prendia, ia para a cadeia, ou ia detido, depois eventualmente saía. Uma pessoa que estava na escala inferior, num degrau abaixo, assumia aquele cargo e a vida continuava no crime, no tráfico e etc. Agora, você prendendo o cara e atingindo o que tem de mais caro, o que sustenta o crime, que é justamente aquela grana, aquela lavagem de dinheiro que financia o tráfico de drogas, tráfico de armas, a grana para alugar carro, alugar arma, comprar arma para explodir caixa eletrônico, dinamite. Então, era tudo uma condição de logística e financeira que não se encontra em qualquer organização, em qualquer esquina, e que o crime organizado sempre teve. Então, é uma diferença muito boa. E soma-se isso, né, Zezé? Zezé, que teve um diálogo flagrado aí pela Polícia Federal de uma liderança, né? A gente, a liderança às vezes glamouriza. É o chefe do crime, né? O chefe do primeiro comando da capital, um dos caras que chefiam o crime organizado lá, o tal do PCC, criticou o Sérgio Moro e para o interlocutor dizia lá que agora está complicado, que não consegue nem falar pelo telefone, que o Sérgio Moro está em cima. Ele usou aquela linguagem, né, da malandragem, cabuloso. Ele está nas costas, aquela coisa toda. E o bandido ali meio que admitindo que agora a situação está mais difícil para a criminalidade e para a bandidagem. E num dos trechos lá falou que quando era o governo do PT, ele tinha acesso, tinha contato, tinha diálogo. Isso não te surpreendeu não, Zezé? Olha, eu fiquei horrorizada para te dizer a verdade. É um negócio que a gente já ouviu várias vezes, já tinha ouvido falar. Mas assim, eu sempre achei que fosse uma história, né? Assim como juro, até agora, mesmo lendo e vendo que foi uma interceptação telefônica, eu falo, meu Deus, mas será possível, né? Porque, meu, não é possível que as pessoas, assim, que os políticos, né, que os partidos, que eles optem por ir tão baixo e que eles optem por ter ações, atitudes que vão prejudicar tanto e que vão trazer tanto mal a um país inteiro, como a gente está vendo, né? Esses caras aí, os massacres agora no Norte, no Nordeste, isso nos presídios, mas o Nordeste e o Norte também se tornando aí os estados mais violentos do país e, assim, com aqueles percentuais de mortes que nos envergonham, né? E são esses caras, esses caras que xingam um e elogiam o outro, pelo amor de Deus. Não, não é demais. Zezé, essa história do PCC, a gente sempre ouviu falar, e não só ouviu falar, como já chegou a ter políticos presos, né, Zezé? Que foram oriundos aí dessa facção criminosa. E há a cena, não acho nenhuma novidade, porque muitos partidos e os próprios membros dessa facção buscam se aproximar do partido. Uma das questões que eu acho que eles usam muito, às vezes, é lavar dinheiro para poder lavar dinheiro, para poder ter poder mesmo no político, né? Para poder beneficiar e facilitar o trabalho deles na lavagem de dinheiro, no crime organizado, aquela coisa toda. Mas de toda essa história, cena, o que me deixou mais, em relação ao PT e essa fala, o que me deixou mais indignada foi a resposta do PT à pergunta, dizendo que foi uma armação, exatamente, que a Polícia Federal está subordinada ao ministro que, acuado pela revelação de suas condutas criminosas. E ele diz o seguinte, quem dialogou e fez transações milionárias com criminosos, confesso, não foi o PT, foi o juiz Sérgio Moro, para montar uma farsa judicial contra o ex-presidente Lula com delações mentirosas e sem provas. Essa nota me deixou tão irritada, tão irritada. Assim, quem está preso, quem está preso, são os políticos do PT, do PP, do PMDB, de vários partidos. E de organização criminosa. De organização criminosa. Agora, onde que o Moro, ele montou, ele fez transação milionária, eles estão dizendo que é por causa das delações, é isso que eu estou querendo entender. Não sei. Eu não consegui entender. São loucos. Onde que o Moro fez? Passa a impressão de ser um bando de débil mental. Gente, que coisa doida. Parece que é um pessoal que é débil mental, que vive em outro plano. Ou é dentro daquela tática, sabe, uma mentira repetida mil vezes, ela está na verdade. Pode esquecer, né? Pode esquecer. Eles são bem isso. Não, mas eu achei desonesto, eu achei desonesto. Poderia ter dito o seguinte, olha, o PT não fez nada, não participa, não sabe o que é. E negar. Mas, sabe, não venha imputar no Moro um crime de transações milionárias. Eles são loucos. É loucura.